o hibisco é uma das flores que eu mais gosto e essa daqui a referência que eu fiz olha para esse projeto então esse projeto é assim olha tá dando spoiler mas é eu pintei aqui porque eu quero essa referência como a execução para essa flor maior do projeto e aí quero convidar você pra gente começar agora a fazer esse bicho vou primeiro é passar a terceira de mão de vermelho que eu já passei duas de mãos de vermelho e aí eu vou passar a terceira agora contigo ó a ideia aqui é fazer aquele bispo que eu te mostrei bem dobrado né a borda dele bem dobrada que é uma espécie que tem e aí eu vou começar a trabalhar pelas pétalas ó aqui eu vou passar o vermelho a gente vai trabalhar pétala por pétala porque eu já vou aproveitar esse fundo vermelho para eu já começar a e aí eu vou cobrir aqui ó porque eu quero cobrir essa essa parte do meio aqui então essa aqui eu vou ter que cobrir de novo só isso daqui o resto a gente vai fazer uma por uma tá bom eu quero esconder essa marcação tem um vestido aqui ó então eu vou cobrir aqui a gente já ganha tempo eu quero fazer toda essa flor junto contigo aqui ó tá vendo aqui tá dando brilho né não sei acho que a luz e deixa eu ver se eu consigo apagar essa luz aqui ó eu vou desligar o ring light para ver se não vai ficar a mesma coisa deixa eu ver a posição também não tem tem que ter que ter uma posição aqui ó mostrar aqui para ficar melhor a gente já fez primeiro essa daqui tá bom e aí e para você a luz não atrapalhar aí você vê direitinho ó tá vendo depois a gente muda o ring light para fazer aquela de lá então aqui eu já fiz a base né deixa eu pegar referência aqui para você ver olha eu tenho um violeta aqui na borda tá vendo ó tem um violeta aqui na borda e aí eu posso entrar um pouquinho com esse violeta então aqui antes de eu fazer esse violeta o que que eu vou fazer eu vou trazer um pouquinho para essa pintura bem pouquinho ó que nada mais é esse branco eu coloquei um pouquinho do branco no vermelho e só vou dar uma uma clareada aqui só para eu criar uma um movimento na pétala antes de vir a a cor violeta claro se você quiser fazer como eu já disse em outros vídeos a pintura orgânica aquela mais fluida não tem essa preocupação com luz e sombra o que que você pode fazer aqui você pode já concluir aqui e passar a caneta posca mas eu quero te mostrar uma outra forma que você tem de trabalhar uma pintura bem mais cheia de detalhes mas não tirando né a a pintura orgânica de cena tá porque porque aqui a gente vai ficar a gente vai trabalhar com despretensão de realidade aqui a gente não tá querendo ter realidade de a pintura que seja realista então aqui ó tem um violeta peguei só um pouquinho do violeta vem na metade do pincel esse pincel que eu tô usando é o da Atlas ó número 18 tá bom a série dele é AT 9051 18 e aqui com violeta eu vou começar a passar em volta da pétala ó e aqui eu vou começar para dar umas voltinhas umas ondinhas aqui ó na ponta aqui ó porque eu quero dar a ideia agora que eu vou coloquei nele tudo ó eu quero dar essa ideia como se ela fosse dobrada né que a gente chama aquele bisco bem dobradão ó tá conseguindo ver esse efeito ó e aí perceba que mesmo que seja com essas outras cores eu vou dando pinceladas bem soltas uma pincelada é toda certinha né não tô dando pinceladas bem soltas aqui ó ó ó aqui eu desço um pouquinho aí aí eu sobreponho aqui ó sobreponho o que eu falo é secou um pouquinho a parte de baixo eu boto um pouco na parte de cima em cima de novo porque eu quero que esse violeta fique bem violeta aí nessa hora aqui como eu já não eu vou pegar e trazer um pouco desses riscos aqui ó das pétalas pra dentro ó esse é o centro da flor então ó a pétala faz isso ó fazer assim porque é talvez fica mais fácil pra você entender ó tá vendo e aí depois aqui você vai unindo pra cá aqui eu vou colocar um pouquinho de vermelho nossa ó que aí a gente vai intercalando essas cores ó ó o vermelho ele vai se diluindo aqui no meio ele vai se fundindo junto com o violeta tá? ó tá conseguindo ver? ó tá? 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 e aí eu venho com o vermelho aí ó e vou fazendo a mesma coisa ó de dentro pra fora. Quando eu vou fazendo essas sobreposições de tinta, eu vou criando volumes aqui e eu vou enriquecendo a minha pintura. Ó, tá vendo? Ó. Se você quiser uma pintura com a marcação mais acentuada, é só você diluir menos uma tinta com a outra. Ou seja, menos o roxo com o vermelho. Ó, aqui eu quero te dar essa opção de estar trabalhando com essa diluição em 3,2. Tá vendo? Ó, esse aqui tá atrás. Agora eu vou fazer essa daqui. Ó. Vou passar o vermelho de novo aqui. Agora tem que virar o ring light. Por causa da luz. Aí. Pra não ficar com reflexo. Ó. Passo aqui. O pincel não tem problema. Tá sujinho. A gente vai usar. Então, ó. Eu passo. Ah, aqui o pestilo eu posso cobrir, porque depois eu vou fazer por cima. Coloquei ele pra você ter uma noção aonde ele vai ficar. Ó. Aqui. A gente pode estar trabalhando. Aqui, ó. Aqui, ó. Toda. Aqui, no caso, já é a quarta de mão. Então, se você quiser dar mais de mão, pode dar também. Não tem problema. Tá? Agora eu vou pegar o violeta. Ó. O violeta aqui de dentro pra fora. Vou ser mais fácil. Ó. Esse é o movimento. Ó. Aqui, de dentro pra fora. Pra dentro. E aí você vai, ó. Se encontrando com os riscos que você fez. De dentro pra fora. O de fora pra dentro. Você vai meio que na direção desses outros que você acabou fazendo também. que aí você tem o encontro, né? Desses riscos. E aí, essas texturas que a gente acaba dando na folha ficam mais evidentes. Ó. Aqui eu fiz desse jeito. Se caso, você não quiser fazer com essas dobraduras, né? Com a ponta dela dobrada, você pode fazer ela lisa. Ó. Que tem a o hibisco, né? Com a folha, com a pétala assim. Mas, eu quero uma ponta dobrada. Então, eu vou com o pincel aqui, eu molho só a metade dele. E vou fazer bem aleatório. Tá bom? Depois eu posso retocar. Ó. Aqui. Aqui é a mesma coisa. lado de cá. Ó. Tá vendo? Como que fica? Aqui depois eu vou esperar secar Para eu ir retocando depois Colocando mais violeta Porque eu quero mais forte esse violeta Aqui eu não preciso Vim com esse bordadinho Vamos dizer assim, com essa dobrinha até aqui Porque essa folha está em cima Ou essa pétala Está em cima dessa Então eu não preciso fazer agora Agora aqui eu vou passar De novo Eu quero isso aqui Oi? Quero aqui mais A luz do ring light Agora está na minha direção Então eu acabo Esse brilho que eu tirei de vocês Aí na tela Acabou que está comigo Aqui Eu não consigo ver Deixa eu ir ajeitando aqui Isso aí Depois eu vou voltar Para dar os outros acabamentos que eu quero Bom? Mas para ganhar tempo Eu venho com o vermelho Passo aqui Essa pétala Ela está na frente dessa Então você vê que aqui eu começo Então você vê que aqui eu começo a trabalhar Com essa questão dos planos Por quê? Para que eu possa dar A ideia de profundidade No meu desenho Tá bom? Deixa eu ajeitar o ring light Para não bater A luz A luz Deixa eu botar A flor fica inteira Aí Ó Eu venho aqui Com o ring light O ring light Com o vermelho Passando aqui Aqui também Aqui eu vou usar um pouquinho de branco Bem pouquinho Ó Só para destacar aqui Essa Essa dobra Tá bom? Vou pegar O meu violeta Aqui ó Já vou trabalhar Com o meu violeta Uma sombra Ó Aqui Pra ele já entender Que aqui é Uma sombra E aqui de dentro pra fora De dentro Pra fora Ó Ó Ó Ó Ó Não tem problema aqui Depois a gente vem e reforça Só para você já ter noção aí Do Da ideia que a gente vai ter De Ah Acho que tá A luz tá muito forte Peraí Aí Peraí Se eu consigo afastar um pouquinho Acho que de longe vai ser melhor Ó Tá vendo? Aqui eu vou marcar mais Ó Ó Eu Ó E Ó 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 Tá vendo? Em cima a gente marca mais um pouquinho E aí eu vou fazer aqui As dobrinhas Que eu quero que ela tenha Aqui eu posso E ultrapassar um pouco Tá vendo? Aqui ó E aqui a gente A gente passa a dobra E aqui a gente É só uma dobrinha aqui Mas depois eu vou retocar isso aqui, tá bom? Só pra gente ter marcação Aqui eu faço também Moradinho Eu quero que isso tenha E aqui também Ó Aqui essa bola daqui Faz parte Da pétala então Vai ter que estar Empanhando Viu? Agora a gente vai pra próxima Pétala Com essa luz de vermelho Aí aqui A gente tem Essa pétala E essa Porém Essa daqui Tá atrás dessa Então eu vou começar por essa Nem limpei o pincel Nem limpei o pincel não De violeta Porque Só tirei o excesso Da tinta Como eu tô usando a mesma cor Não precisa Também só pra adiantar A gente aqui Ó Viu? Aqui Ó Passa vermelho em tudo Aqui Lembrando que Como o fundo é vermelho Eu não preciso fazer As dobrinhas Da borda da folha Agora Da pétala Não preciso fazer É só fazer Retinho Depois na hora Do violeta eu faço Agora eu venho Com violeta E aí eu vou primeiro Marcar aqui Ó Que é a sombra Né? E venho Com A marcação Aqui eu vejo uma coisa Aqui Já venho Já faço Também a parte Que eu quero dobrar Da borda Ó Esse é um Rilisco Diferente Tem esses Esse Esse detalhe Né? Na borda Das pétalas Né? Aqui E aqui eu vou Entrar um pouquinho Também Com esse Posso ir pra cá Ó Tá vendo? Aí aqui Como essa pétala Tá na frente Eu não vou usar Muito Lilás Não O lilás Vê? O roxo O violeta Não vou usar muito Eu quero que ele fique Mais claro mesmo E com a presença Do vermelho Ao fundo Aqui Aqui eu posso Tirar um pouco Com a perna Mas eu vou pôr aqui Ó E agora eu vou Pra essa pétala Que é a pétala Que fica Em primeiro plano Né? Que fica Em destaque Né? Quando a gente Olha Aqui aparece Primeira Que fica na frente Essa daqui Ó Tudo bem Aqui Passo vermelho Nela Toda Pra gente Preparar o fundo E por que que eu gosto De passar primeiro Esse fundo Pra depois a gente Começar a colocar Outra coloração Porque aí a gente Tem a A fundição De uma cor Com a outra E aí Tá vendo? Dá esses Efeitos Que claro Não vai ficar assim A gente vai trabalhar Mais ainda Tá? Essa daqui É só a base E claro Se você já achar Que tá bom Você já pode Parar esse efeito Claro Falta o vestido A gente vai fazer depois Ó Né? Agora eu pego Violeta E vou Fazer Pra cá Quando você Olha O hibisco Ele tem Essas Esses risquinhos Que faz parte Da textura Da pétala Claro que aqui A gente Evidencia E o hibisco Também Ele tem Tipo Uma Trama Tipo Aqui na pintura A gente não precisa Na pintura A gente não precisa Se preocupar Com isso Ó Já tem A pétala Aqui de frente Eu vou pegar Um pouquinho Do Violeta Pra gente Fazer A Que a gente Tem aqui De O bordado Um babado Que tem Nessa pétala Também Aí aqui Eu tiro O excesso Da tinta Violeta E venho Aqui com o pincel Limpo E ó Só vou Dando Essa Vou Trabalhando Essa junção Aqui Porque daqui Tem que sair Tá vendo Esse elemento Aqui Só fica mesmo Essa Só a borda Ó Aqui Eu não vou usar Muito violeta Por quê? Porque eu quero Que aqui fique Mais vermelho Pra ser um ponto De luz Pode ver que aqui Tem um ponto De luz Aqui tem um ponto De luz Tá Mas De forma Bem Despretenciosa Tá Você vai escolhendo Vou pegar um pouquinho Do vermelho Vermelho Traz aqui Pro meio Ó Então Eu dou uma certa Clareada Clareada Ó Tá vendo? Só pra dar uma Clareada Em algum lugar Aqui eu vou trazer um pouquinho De vermelho Também Ó Sobrefondo Aqui Aqui eu escolhi Essa parte aqui Pra ficar um pouquinho Mais Ciclarela E a luz Aqui eu vou colocar um pouquinho Só de vermelho Aqui Nessa ponta Só pra ficar um centro aqui E aqui Só um pouquinho Aqui Pra clarear Tá vendo que eu tô usando O pincel Pra tudo Viu? O mesmo pincel Aqui dentro Como eu quero dar uma Um destaque maior Uma pétala pra outra Vou pegar um pouquinho Só do violeta Eu botei um pouquinho Só no Pincel E vou passar Aqui Bem pouquinho E vou Com vermelho E vou Esfumando Dando esse acabamento Aqui Ó Tá vendo? E aí A gente já tem Essa primeira Primeira parte Das pétalas É Pronta já Aí Eu vou Mostrar Aqui agora Como que a gente Pode fazer A O piscinho Por que que eu cobri Ele tudo? Porque ele é bem fininho E pra que eu tenha Mais facilidade Também Na pintura Eu cobri Tudo Vou pegar o branco Né? Eu sei que a O vestido Vem daqui E vou trazer Até aqui Ó Tá? Essa é a marcação Vou só afinar Um pouquinho Aqui Eu venho com o pincel Que eu tava De vermelho Né? Ó Só tiro esse excesso E vou ajeitar Aqui Esse pincel é um pincel redondo Só que ele não é um pincel redondo longo Tá? Eu vou te mostrar Ó Tá? Aqui Eu só tô fazendo a marcação Pra você ver Porque eu vou deixar secar Essa parte De ele, né? Toda essa parte do Ah, deixa eu te mostrar o Ó Ó O pincel é esse Tá vendo? Ele é redondinho Ó Ó Ele é redondinho Pra isso dá pra você ver Aí E aí você consegue Usar Só pra dar esse Perfeito aqui Depois Eu Deixo secar E aí depois Eu consigo Finalizar Tá? Essa é a primeira parte Da flor E eu vou aguardar secar Pra gente não ficar aqui Esperando Secar aqui na Se secar juntos Vou deixar secar E eu volto No segundo vídeo Pra te mostrar A partir daqui Como Terminar A nossa flor De hibisco Tchau 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 Tchau